Querendo ou não, eu dei uma pausa na minha carreira de atriz. Foi muito sem querer, mas eu dei. Quando eu fiz o teste, a gente ainda estava em pandemia, então eu fiz por videochamada. E aí eu fiz teste pra Mônica e pra Magali. E aí, zinners, mais um Lambi Lambi começando. E a minha convidada de hoje, ela é atriz, influenciadora digital. Fez muito sucesso aqui no SBT na novela Carrossel, onde ela interpretou a Bibi. Seja muito bem-vinda ao Lambi Lambi, Victoria Diniz. Obrigada, Bela. Um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. E é claro que a gente tinha que começar falando de Carrossel. Quero que você me conte tudo. Quantos anos você tinha, quantos testes você fez até você ser aprovada, quando você soube que ia interpretar a Bibi. Conta como que foi isso. Então, eu tinha de 7 pra 8 anos, né? Porque a gente começou a fazer os testes. E eu acho, se eu não me engano, foram 4 ou 5 testes. Bastante. E tinha muita criança em todos os testes. E graças a Deus deu pra eu passar em todos. E foi uma experiência incrível. O Carrossel foi bombástico, assim. A gente viajou muito, fiz amizades pra vida toda. Então, foi uma experiência inesquecível, que é única, né? Se você pudesse falar, assim, é um aprendizado que Carrossel e sua personagem deixou na sua vida. Qual seria? Então, é que você trabalhar com isso quando você é criança, todo dia você tá aprendendo alguma coisa. Você mesmo sabe. Então, foram muitos aprendizados, mas assim, entre eles foi companheirismo, você ter profissionalismo. A gente aprendeu também a ter responsabilidades muito cedo. Sim. Então, esses 3 são os principais. Bom, a gente tem acompanhado você nas redes sociais. Você faz muitos conteúdos. Tanto de cabelo, de make, trend. Tá sempre fazendo aí o que tá em áudio na internet. Como que você lida? Atualmente, você é focada na Victoria Influencer. E aí, a gente tem a Victoria Atriz também. Você acha que você deu uma pausa na sua carreira de atuação e tá mais como influencer? Você pretende enfocar em mais alguma coisa? Tem vontade de fazer outro tipo de projeto? Então, eu... Querendo ou não, eu dei uma pausa na minha carreira de atriz. Foi muito sem querer, mas eu dei. Então... Parei um pouquinho, foquei muito na carreira de influenciadora. É uma coisa que eu gosto pra caramba. Que legal. Então, não tô conciliando ultimamente. Mas, se aparecer algum projeto, eu super tô dentro. E a gente quer te ver em todos os lugares. Ah, por favor. Beli, então. Agora, quem tem uma pergunta pra você sou eu. Que é vontade. Recentemente, você falou que você tinha feito o teste pra turma da Mônica nos redes sociais. Achei incrível. Como foi a experiência e pra qual personagem que você fez o teste? Olha, quando eu fiz o teste, a gente ainda tava em pandemia. Então, eu fiz por videochamada. E aí, eu fiz teste pra Mônica e pra Magali. E aí, eu fui pro callback e pras duas. Então, eu ainda fui selecionada pra Mônica e pra Magali. E aí, foi muito divertido. A gente fez um teste presencial. Aqui em São Paulo mesmo. Numa escola. E eles me caracterizaram inteira. Então, eu coloquei peruca. Fiz a franjinha. Coloquei o figurino. E aí, foi muito divertido. E eu fiz pra Magali também. Aí, também, troquei todo de look, que elas têm vibes totalmente diferente. Confesso que eu achei que tem muito isso do ator sentir também. Enquanto eu tava fazendo o teste, eu me identifiquei mais com a Magali. Com o jeito dela. Então... Mas foi muito divertido fazer os dois. Porque a Mônica, ela é bem diferente. É uma personagem bem forte também. Mas na hora, eu senti assim. Eu falei, ai... Se eu passasse pra Magali, ia ser muito divertido. Não deu certo. Mas na nossa vida, tudo bem. A gente faz muitos testes e que não dão certo. Só de eu ter chego até ali, chego naquela fase, pra mim, foi demais. E, enfim, amei o elenco. Eu tô ansiosa para assistir. Eu também tô. Chegou a hora de desafio, a hora de tag-tag. A gente tem aqui o jogo de memória das garrafas. Vai ser bem simples. Uma vez de cada. Aí, virou. Eu vou colocar aqui uma ordem. Você vai ter que... Aí, eu vou embaralhar. E você tem que colocar na ordem de novo. Entendeu? Tá. Ótimo, eu vou colocar uma ordem. Vemos que eu explico muito bem, né, galera? Tá, mas é a venda. A venda... Aí, por quê? Vê se você prefere ficar de venda ou se você prefere virar de costas. Enquanto você embaralha? Ah, tá. Enquanto eu embaralho. Tudo bem. Tá? Então, primeiro você fica de costas, que eu vou colocar uma ordem. Tá. Então, vai. Eu vou fazer... Assim. 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 Ferrou, que eu já nem ia conseguir voltar pro que tava. Acho que é assim, tá? Assim. Vai. Cinco segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vira, 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 vira. Eu sou muito do mal. Nossa senhora. Ah, eu já esqueci. Pode virar. Calma. Rosa, amarelo. Ai, eu esqueci. Eu tô vendo que eu ia conseguir voltar. Rosa, amarelo. Não é laranja, verde, verde. Não é rosa, rosa também. E aí, acabou o tempo? Como que tá? Acabou? Acabou? Ah, Vitória. Perdi, né? Ah, caramba. Agora é sua vez. Seja boazinha comigo, hein? Vamos, vai. Pronto. Ai. Pode girar? Pode. Eu acho que é assim. Ai, caramba. Não acredito. Tô ganhando, hein? Parabéns, parabéns. Então vamos lá. Mais uma. Fica de costas. Fica de costas. Não sei. Tô pensando em como complicar. Acho que assim tá bom. Pode virar? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Virou. Pode virar. Eu acho que você acertou. Não? Então quer dizer que eu ganhei? Aê! Ai, você perdeu, Vitória. Me avisaram antes do programa que você era meio competitiva. Eu era. Mas o que importa é se divertir, né? Aham. É. Bora voltar às entrevistas. Vamos falar sobre o seu coraçãozinho. Ai, eu adoro falar sobre amores. Gente, Vitória, você namora o Arthur. Namoro. E conta quanto tempo vocês estão juntos. Nove. Nove meses. Vai fazer dez. Nove meses de namoro. Me conta como começou essa história de amor. Quem chegou em quem primeiro. Como que foi o pedido. Ah, então. É normal hoje em dia você conhecer as pessoas pela internet, né? Sim. Ai o Arthur tava ali na minha DM perdido. Ai eu tinha uns amigos em comum. Eu falei, hum. Interessante. Legal. Ele respondeu a história meu ali do Lollapalooza. E a gente começou a conversar e deu no que deu. E ele me pediu em namoro no show do Jorge Matheus. Ai, que romance. Muito, né? Amo o Jorge Matheus. Eu também. Muito fofo. Me fala, você já namorou antes ou ele é seu primeiro namorado? Já namorei antes, mas esse foi o mais longo até agora. Entendi. E que seja o último, né? E que seja, né? Que continue sendo. Ele já teve outras namoradas também. Você é a primeira? Rominho. Entendi. Então, assim, oficialmente um namoro sério, duradouro. É tipo, um primeiro. Assim. Fofo. Se deu saudade do meu namorado. Olha, Victoria, o programa tá chegando ao fim. Só que eu recebi uma informação aqui. Tô bem revoltada com o SBT. Que quando foi a minha vez, ninguém fez isso comigo. Fiquei implorando, entendeu? Por um ingressinho. Consegui, deu certo. Mas não foi o SBT. A próxima SBT, você me paga, viu? Você ganhou um ingresso pro show do Justin Bieber e você não foi. Como é que foi esse babado aí? Então, meados de 2011, Justin veio pro Brasil. Justin, né? Justin. Justin. Veio pro Brasil pela primeira vez e eu era apaixonada por ele. Eu tinha pôster, tinha revista, tinha tudo. E logo que saiu a venda dos ingressos, meu pai comprou pra mim. Só que ele tinha comprado aqui bancada. E eu falei, não, eu vou. E eram dois dias de show. Sábado e domingo. Ou era sexta, sábado e domingo. Mas eu fui no sábado. Então, compramos o ingresso. E aí eu passei pra fazer a bebida na mala carrossel. Então, chegou um dia que a gente tava no workshop. Um dos primeiros dias que a gente tava aqui. Começa a chegar um monte de gente falando assim, então, vai ter ingresso pro show do Justin. Aqui no Brasil, que não sei o que, tal, o SBT vai dar. E a gente tava, sabe, perto da praça, perto do elenco ali. A gente tava ali e a gente começou a chorar. Eu e mais umas três meninas. A gente começou a chorar e tudo mais, tal. Aí apareceu a minha mãe ali. Falou, Vitória, o que foi? Eu falei, não, aqui vai ter ingresso do show do Justin Bieber. Minha mãe achou já que eu tinha sido demitida. Eu tinha feito alguma coisa muito grave. Aí, enfim, resumindo. Não fui no show porque eu fui no sábado. Choveu. Eu peguei uma gripe horrível. Eu ia nos dois dias. Peguei uma gripe horrível. Peguei conjuntivite, fiquei com febre. E tive que dar os meus ingressos pra outra menina, que também fez a novela. Tá vendo, SBT? Ela não é fã de verdade. Porque eu fui com pedra no rim. Eu fui com febre. Se vocês tivessem me dado, eu iria doente capenga. Manca, você acredita? Eu fui no Rock in Rio. E eu estava com pedra no rim fazendo tratamento já, tipo, há um mês. E não saía. Inclusive, eu saí do Rock in Rio e fui pra cirurgia. Meu Deus. De tão sério. 30 minutos antes do Justin Bieber entrar no palco, começou a me dar uma super febre. Eu comecei, assim, me tremer no meio das pessoas. Aí falava Justin Bieber. Foi, tipo, pavoroso essa parte. Acho que depois que ele entrou no palco, eu nem senti mais as minhas pedras no rim. Mas deu tudo certo. Depois disso, você foi em mais algum show dele ou só foi naquele? Só fui naquele. Tem vontade de... Pega. SBT, faz favorzinho aí. Vai, pô, a gente é tão legal com vocês. Com certeza. Produz aqui um conteúdo maneiro. Tá, tantas entrevistadas bacanas que vêm aí. Eu acho que... A Bela merece. Eu tinha que dar um jeitinho. Me levar lá. Já passou seu aniversário? Não, ainda não. Eles podem guardar de presente pra você. Não, é que agora ele não tá fazendo show, mas eles podem me dar, tipo... Mas da próxima, sim. Não é? Com certeza. Eu acho que um contrato. Seu aniversário lá de 2022, de 2023... Está assinado, que o SBT vai te dar o ingresso. Entendeu? Concordo. Vi que a entrevista chegou ao fim, mas obrigada por ter vindo, compartilhado sua vida. Foi incrível. Tudo, tudo, tudo. Foi demais, obrigada. Obrigada a Deus. Obrigada você também que assistiu até aqui. Um beijão, deixa nos comentários quem que vocês querem que sejam os meus próximos convidados. Um beijão, deixa nos comentários quem que vocês querem 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 que vocês querem